9 anos, de baita amigos 9 anos, tô comendo um pastel no pé Ó, o estilo de hoje, no pé Vai assim hoje, não deixa eu ver, hein? Vai assim, ó Chinelo e meia A Bruna que fala pra hoje nos tênis bonitos, né? Aí, aqui vem de chinelo, que eu acho que é do Hulk, né? É, não, é do Hulk, ó É do Hulk, ó Olha o peso dele Ah, não, é o que não fica do grandão Não é só o não, cara Quem que tá te maquiando hoje, Neto? O... O Hudson O Hudson O Hudson O Hudson, o monstro sagrado Preparando a maquiagem Para os 9 anos de baita amiga Não, 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 não. Isso é mais de manhã, né? É de manhã A Vanessa precisou tanto calor e aí e aquela baita vida legal quero saber que horas mas não pode isso aí não tenho lá no céu você tá dentro em mim também vai também acho que aqui só tem eu você e um veloso, de baita? e a soninha a soninha tá? depois eu ia pro São Paulo lá no camarote nós só vestimos isso duas vezes só você também e eu não pedi um pau no São Paulo? eu não, você pedi de pau pedi um pau dá uma olhada isso aqui é pimenta essa pimenta é demais o pessoal do Terra Viva pegou aí? cadê? não tem ninguém comeram bem que lindo hein ai gente, é toque de caixa responsável Selma por essa decoração né Selminha de coração de coração a Isa, manda um oi Isa pro canal beijo de nove anos, parabéns pra gente parabéns todo mundo aqui ó craque se preparando bota ali ó e aí e aí e aí e aí FI meto hoje e aí e aí